O Alisson Bezerra, nesse prazo final em que os eleitores têm aí que correr contra o tempo. Nós sabemos que alguns deixam pra última hora. O Alisson Bezerra, tá regularizado, Alisson, pra participar do pleito, pra fazer a cobertura e votar também, companheiro? Boa tarde. Claro, você acha que eu vou deixar de votar na eleição tão importante para nós brasileiros como essa? Já vi duas vezes aqui no sistema, o Alisson está quinto e com a justiça eleitoral. Não posso ter nenhum problema não, não posso ter já de votar não. Eu voto, primeiro boa tarde, boa tarde pra todo mundo, tá aí no... E o Pedson tá aí também? O Pedson também. Eu voto desde 2010, terei o título de eleitor com 15 anos de idade. Antes mesmo de completar 16 anos, só ia completar mais perto da eleição, mas com 15 anos de idade, pulhado na justiça eleitoral, enfrentei aquela fila enorme, tirei. Porque acho que o voto da gente não é apenas um dever, não é apenas uma obrigação, é um direito que nós temos, é uma arma que nós temos, é algo que conquistamos. Então a gente tem que deixar de lado esse estoreotipo de que, ah, vou votar, votar pra quê? Votar pra quê? A gente tem que votar sim. Nós temos que ir às urnas sim pra poder escolher os nossos representantes, sejam eles bons ou os não, né? O cara não tem a sua escolha. Mas pior seria se eles fossem colocados lá sem passar por nós. Ainda bem que nós temos esse poder, a maioria, a democracia é assim, ainda bem que nós temos esse poder de chegar a estar nesse primeiro lugar, desculpa, a estar com... Estava chegando a mensagem aqui e me confundi. A estar com o direito de votar e a gente vai colocar esse dever em prática no mês de outubro, se Deus quiser. Mas hoje vocês estavam trazendo aí na região de Cajazeiras, na região do Sousa, as filas para as pessoas que foram fazer a regularização junto à justiça eleitoral ou tirar o título de eleitor ou mudar de domicílio. Hoje eu também dei uma passada no cartório eleitoral de uma pessoa que fica próximo ao shopping Tambiá e lá tinha também bastante fila. Até mandei umas imagens aí para os meninos, se vocês puderem colocar. Muita fila hoje de manhã lá no cartório eleitoral de uma pessoa. E as pessoas deixaram para essa última hora, o jeito brasileiro é assim, o brasileiro deixa tudo para a última hora, mas tudo correndo na forma tranquila. O TRE de uma pessoa vai estar funcionando até às sete da noite e quem quiser fazer de forma virtual pode fazer até às onze horas e cinquenta e nove minutos. Mas deixando um pouco essa questão de título de eleitor de lado, a expectativa maior da Paraíba é que os olhares maiores estão voltados para a visita do presidente Jair Bolsonaro amanhã à cidade de Itatuba e também à cidade de Guriem, municípios que ficam na região da Mata, Brejo e Paraibana. Bolsonaro vai entregar as obras de A Vertente Litorânea e também inaugurar a unidade básica de saúde no município de Guriem. Então, todos os olhares de A Política estão voltados para amanhã para saber como é que vai ser essa agenda de Bolsonaro. não apenas a entrega de obras, mas a questão política. Qual a mensagem política que Bolsonaro vai deixar nessa visita aqui ao Estado? Quem são os pré-candidatos que vão estar com ele? Bruno Roberto? O pastor Sérgio Queiroz? Efraim Filho? Vai ter algum candidato ao governo? O Nilvão Ferreira vai estar presente? Então, essas são as dúvidas que param sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro amanhã na Paraíba. Um abraço a você e um abraço para todo mundo. Lembrando que a gente se encontra às seis da noite e esse ano de 2022 está prometendo. E as novidades que nós vamos trazer entre o portal Moispb e o portal Diário de Sertã, esses dois veículos se unindo para fazer uma gigante cobertura das eleições de 2022. Você não vai perder nenhum momento, vai acompanhar tudo. Obrigadinho com a gente. Obrigado.